concurso PRF vai chamar geral Rodrigo Marcelo aqui, senta o dedo no like vem comigo essa é a importância de fazer prova portaria assinada e concurso da Polícia Rodoviária Federal terá todos os aprovados convocados então após a cláusula aqui de decreto ser alterada a portaria que autoriza chamar todos os aprovados no concurso PRF foi assinada para mais excedentes por isso que tem que estudar pessoal, tem que dar o gás boa notícia aí para quem fez o concurso foi assinada na manhã de hoje da última quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022 portaria que autoriza a chamada de mais excedente da seleção 2021, permitindo convocação de todos os aprovados na PRF o concurso PRF tem esse histórico de chamar geral mas aprovados no concurso é possível após mudança a chamada de todos os aprovados no concurso PF e PRF era uma luta das antigas corporações o decreto foi alterado e agora estabelece a possibilidade do triplo de candidatos aprovados em concurso com mais de uma etapa a mudança foi anunciada por meio de uma retificação no texto publicada no Diário Oficial da União as alterações tem assinatura do presidente Bolsonaro e do ministro da Economia Paulo Guedes beleza? então gente vamos aguardar e vamos ver como é que vai ficar essa situação né? parabéns a você aí aguarde e você será convocado para o concurso beleza? e é isso aí se você está se preparando para o concurso PRF se você tem pretensão de atuar um dia na PRF é hora de estudar para se preparar os melhores materiais link na descrição nos comentários aí liberado para você acessar agora e estudar com qualidade beleza? tem que estudar com antecedência com o concurso PRF muita gente deixou de fazer esse concurso com medo ah, não me preparei tem que fazer pessoal tem que se arriscar né? o concurso desse isso já está feito está com a vida resolvida então faça acontecer não deixe escapar essas oportunidades até o próximo vídeo fui tchau